Tu és, tu és a luz deste mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz dos teus caros Tu és, ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Oh, grandes coisas vão ouvir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão ouvir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Aqui Aqui Aqui